Edgar Orrush encontra Trix Colette no chão com um machucado na perna. Então ela explica a ele que quando ela perde a partida, o livro dela segura ela pela perna e a perna dela fica machucada. Edgar diz, comigo também acontece o mesmo, as serpentes mordem a minha mão e também machucam. E os dois ficam ali no chão, um consolando o outro. Fang encontra a Jess e pede pra ela arrumar o seu cabelo. Ela pega o seu cabelo e faz uma linda trance. E ele diz, ficou muito bom, com um sinal de positivo. Fang está com Lola se divertindo, fingindo ser uma raposa e ela está rindo bastante. De repente Gailey chega com seu soprador ligado e começa a ventilar o cabelo de Fang que encosta no rosto de Lola. E ela cobre o seu rosto todinho porque a sua maquiagem ficou grudada no cabelo dele. Nita tá na neve fazendo o urso de neve se divertindo bastante. E ela fala. Sandy fica olhando ela todo envergonhado. E ele pensa, ela é tão fofa e ele fez uma estátua linda dela de gelo. Mas Leon passa com um trenói e destrói tudo. E Leon diz, que divertido. Leon diz, a sua escultura de... Desculpe cara, mas para ser honesto, ela não ia gostar mesmo. Sandy. De repente, Leon é arremessado contra a escultura de urso da Nita e ela fica muito brava. E ela diz, Leon você arruinou meu urso. Eu acho que Leon não vai sair bem dessa. Lola está se achando com a sua nova skin. A melhor atriz, de repente... Olá. Eu amo você, sou só fã. Nossa, quantos autógrafos você quer? Um, dois, cinquenta mil? É só pedir. Ei, olá. Que lugar é este? Acorda. Que droga. O que aconteceu? Olha lá. Como assim? Ops, idiota. Ops, meninas, acordaram? Então, não é exatamente como vocês podem ir embora, não é não, Frank? Oh, desde quando você descobriu? Socorro, socorro. Oh, não, por favor, não nos mate. Surpresa. Bebida energética? Você nos atraiu para aqui só para isso. Eu não teria usado esse método se não fosse aquele hotel desagradável roubando todos os clientes. Já que é assim, por que você não vem com a gente para o hotel para celebrar o Natal lá? Deve haver muitas pessoas que gostam de casas assim mal-assombradas. Faz sentido. Aquele hotel de neve é como minha casa mal-assombrada. Eu não quero ir. E todos vão para o hotel e acabam se divertindo. Por que você está demorando? Vamos embora logo. Leon, vê Jess escondida na moita e tenta fazer uma surpresa para ela. Jess! Olá! E aí, já passou? Com um beijo, estamos kit. Ah, tá. Não se preocupe com isso. Confia em mim. Você é muito mais fofo que ele. Por que você tem isso? No seu coração? Aí, galera do canal Nerd Iluminador. Pô, tamo junto. Sempre tem que se inscrever aqui. Canal top pra caraca do... Sou fã demais. Uhul! E aí, ó.. E aí, ó.. E aí... A CIDADE NO BRASIL